Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal Pedrosa Previdente. Eu sou advogado e ajudo pessoas por meio de informações e soluções jurídicas a serem previdentes. Quanto aos benefícios previdenciários, gerando tranquilidade e segurança no melhor planejamento da aposentadoria no futuro. Você é previdente? Se inscreva no canal, acione o sininho, assim sempre receberá informações relevantes que irão lhe ajudar a ter clareza sobre como obter o melhor benefício previdenciário. Vamos fazer um mundo melhor!